Bom dia pessoal, tudo bom com vocês? O vídeo curto que eu gravei anterior, antes do vídeo que eu fui lá na ilha Era um vídeo fazendo teste da câmera nova que eu adquiri Apesar de não ter colocado como teste Na verdade eu estava fazendo um teste E hoje estou novamente fazendo um outro teste E eu achei que naquele vídeo a posição ficou... A câmera ficou um pouco para baixo Então eu modifiquei, não sei como vai estar agora Então é um segundo teste, vamos dizer assim Naquele local que eu passei agora ali, que tinha um carro preto ali É uma funerária, né? Então, aí como a gente às vezes não sabe se está correto ou não, se está legal ou não Então a gente pega o que? Pega e assiste o tutorial na internet, né? E vê a melhor configuração Então... O percurso é curtinho, você já está ligado o que é, né? Não tem nada de diferente Então... Vamos ver aí se vai ficar bom Demorei bastante tempo para fazer upgrade, né? De câmera E... Por enquanto eu estou satisfeito com... Com esse modelo aqui Eu não sei se... O modelo que está na frente dessa tem mais vantagens ou não Tem pessoas que não gostaram desse modelo aqui Tem pessoas que gostaram Então tem... Várias opiniões, entendeu? Por enquanto a imagem desse aqui... Está muito boa Eu achei que o som ficou melhor Usando o mesmo microfone xing-ling E achei que o som ficou melhor E... A imagem nem se fala, né? Esse modelo que eu peguei agora é a 8 Poderia ter pego a 9 Pelo preço que eu paguei essa Daria para pegar a 9, né? A GoPro 9 Só que a 9 Veria só a câmera, a bateria e... E um suporte, né? E aquele cabo para recarregar e tal E aí... E aí esse modelo que eu peguei Ela vem... Uma bateria extra Vem um... Um carregador, né? Que você pode carregar duas baterias Já vem a memória e ainda vem mais uns... Vem uns suportes... A mais, né? Então... Eu achei mais interessante Pegar a 8 Para o tipo de uso Eu acho que para mim está de bom tamanho Por enquanto Então... Vamos ver daqui para frente Ela saiu quase o preço da 9 Só que com os acessórios E já veio a memória, né? Então... É isso aí Espero que esse teste fique bom Valeu Obrigado e até o próximo vídeo